Olá pessoal, o PET Colorado é um site de simulações, cujo endereço está disponível no Mudo. Então ele possui simulações em HTML5, de Física, Biologia, Química, Ciências da Terra, Matemática. Qual é a vantagem dele rodar em HTML5? Esse simulador pode ser trabalhado tanto pelo seu PC, pode ser trabalhado pelo Linux, pode ser trabalhado inclusive pelo dispositivo móvel. Então vamos pegar algumas simulações na área de Física. Então nesta área temos aqui várias simulações. Observe que nas simulações nós temos lá esse simbolo aqui, um 5, significa que ela está disponível em HTML5. Quer dizer que se eu quiser criar uma atividade onde o aluno pode resolver utilizando o dispositivo móvel, eu posso. Agora já esse tipo de simulação, que tem este simbolozinho aqui, olha, de uma xícara com uma fumacinha, que é o símbolo do Java, este provavelmente não vai ser possível rodar em um dispositivo móvel, porque ele não terá esse plugin. Este daqui, olha, que tem esse simbolozinho, que parece um F, Flash Video, este aqui praticamente, infelizmente, só pode ser executado em um computador do Windows, em um navegador do Windows, que tenha o plugin Flash Video, que está praticamente já desaparecendo na maioria dos navegadores, ok? Então, você pode escolher uma dessas simulações e criar a sua videoaula a partir da simulação. Ok, pessoal?